Olha, a terceira conferência da cidade de Alas do Pará é um instrumento para desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a política urbana principalmente. Então é um momento em que a sociedade civil, os órgãos públicos vão se juntar, vão se decidir junto com o poder municipal para traçar políticas públicas que venham a melhorar o nível de vida do cidadão aurorense. O lema da nossa conferência é Cidade para Todos e Todas, Congestão Democrática, Participativa e Controle Social e tem como tema os avanços, as dificuldades e desafios na implementação e desenvolvimento urbano. Então, irá acontecer dia 28, na próxima quinta-feira, será na Escola Antônio de Carvalho e nós contamos uma participação de toda a comunidade, de todo o povo aurorense para discutir, para debater, para falar sobre os seus anseios, sobre as suas propostas de desenvolvimento.